Pichar edificações ou monumentos urbanos é crime e tem consequências. Além do crime de dano previsto no Código Penal, o autor, dependendo da autoridade competente, pode também ser enquadrado na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, o dano cometido contra o patrimônio público é considerado também um crime ambiental através dessa lei citada. As pichações em prédios da cidade são vistas cada vez mais. O prédio da prefeitura, por exemplo, a Capela Santa Cruz, são alguns pontos que foram alvos dos pichadores. Elas são encaminhadas até a autoridade competente, no caso, o delegado de polícia. Esse crime está previsto no artigo 163 do Código Penal, que prevê uma pena de seis meses a três anos de prisão. Cabendo ressaltar também que é um crime qualificado, ou seja, o crime praticado, esse crime de pichação praticado contra o patrimônio público é qualificado, ou seja, ele tem um aumento de pena. Até o dia 10 de outubro, a Guarda Municipal registrou 17 casos de danos ao patrimônio público, incluindo as pichações. E não é preciso andar muito para encontrar esse tipo de crime. Aqui na Rua Laguna mesmo, rua da própria Guarda Municipal, nós nos deparamos com essa daqui. E para combater esse tipo de crime, a população pode ajudar fazendo denúncias. A população pode nos ajudar, sob maneira, fazendo as denúncias, através aqui do telefone 153. Ao notarem a presença suspeita de alguém, portando aí uma lata de spray, ou em atitude suspeita, próxima aí de alguma parede ou de alguma residência, ela pode acionar aqui o telefone 153 e imediatamente nós deslocarmos uma viatura para fazer a averiguação. Outra questão que pode ajudar na identificação dos pichadores, é a lei que obriga os estabelecimentos que vendem sprays a pedirem a documentação do cliente. Existe sim essa lei, quando a pessoa se dirige a uma loja de tinta, de revenda de tinta, apresentar aí a sua identidade, para que ele adquira aquele produto. Então, facilita, sob maneira, o trabalho da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, nesses casos aí de investigação desses crimes de pichação e o dano contra o patrimônio público. Em alguns casos, os autores já foram identificados e as providências tomadas. Nós flagramos algumas pessoas fazendo esse tipo de crime no nosso patrimônio. O histórico da guarda aqui que nós temos, 90% desses casos são cometidos por menores. Nós tivemos um caso recente ali no Complexo Santa Cruz, mais precisamente naquela capela ao lado do Complexo Santa Cruz, onde conseguimos flagrar ali oito menores fazendo esse crime de pichação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.